Branca! Branca! Onde deve ter subitido essa mulher? Ah, claro, foi se despedir do afiliado. Mariana! Mariana! Onde está? Bom, não adianta chamar o Hernani. O deixaram sozinho. Eu já vou! Não adianta chamar o Henrique, não adianta chamar. Não adianta chamar o Henrique. Não adianta chamar o Henrique. Me dá sua mão Papai, por favor, me perdoa Eu esperei muitos anos por este momento Eu juro que já aprendi a lição No modo mais doloroso E finalmente Entendi que eu agi mal Você não tem ideia do que eu tenho sofrido E agora eu estou presa Esta cadeira de rodas pelo resto da vida Mas quer saber, nada me importa Nem a cadeira, nem o passado Nem as lágrimas, se eu tiver o seu carinho E o seu perdão Com seu amor, eu vou poder superar tudo isso E eu vou poder viver minha vida Com decência e com dignidade Mesmo a felicidade tendo me abandonado Não, senhora, não Ai, não Eu sou a Amélia Não, não A minha filha Amélia é uma menina sadia Forte, bela E você não passa de uma mulher acabada Inválida Que viu a oportunidade de enganar um velho como eu Através dos meus fantasmas Você não tem coração Não, o senhor é que não tem coração Como é possível tratar assim a sua própria filha? Ela não é minha filha Ela é É claro que é a sua filha Ela sofreu um acidente E por isso está de cadeira de rodas E também não é mais uma menina Há 20 anos já se transformou numa mulher Ressentida com a vida E com quem ela ama Por causa do seu desprezo e da sua rejeição O senhor a transformou no que ela é E você quem é? É cúmplice dela? É uma oportunista que veio até aqui me tirar dinheiro também? Papai, por favor Me perdoa, por favor, por todo o mal que eu lhe fiz Já chega de ficar chorando Suas lágrimas não vão me comover Ao contrário Me dão mais raiva Papai, por favor Fora da minha casa Fora da minha casa Fora Por favor, tem que se lembrar Não volte a me chamar de papai E o senhor não se atreva a tocar mais nela E você? Já chega de se humilhar por um homem Que claramente não quer saber mais de você Mas é meu pai, Lupe Esse homem nunca foi seu pai É um estranho Papai, não faz isso, por favor Vamos, vamos sair daqui, Amélia Vamos, vamos sair daqui Não Não me resta nada no mundo onde vou viver Na minha casa Ou na sua Onde for Mas é evidente que esse homem não gosta de você E isso o torna menos pai do que aquele que não tem filhos Papai Se não ia me perdoar Se não ia me perdoar Se não ia me perdoar Por que inventou isso? Por que a mentira? Por que pra acabar de me destruir? Se no fundo o que o senhor queria era se vingar de mim, tudo bem O senhor conseguiu Conseguiu acabar com o pouco que restava de bom em mim Meus parabéns Fora 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 Não acredito que meu pai tenha feito isso Me rejeitado Não pensa mais nisso Eu não consigo parar de pensar Ele planejou a vingança com perfeição Essa foi a forma de mostrar que apesar dos anos Ele não me perdoou Calma, Amélia Calma Não acredito, Lupe Ele vai continuar se vingando de mim O que a Amélia está fazendo aqui? Eu pensei que estivesse com o jardineiro Pensei que neste momento estaria morta Amélia? Amélia? O que está fazendo aqui? Responda o que está fazendo aqui Não viu que viemos ver o seu pai? Eu não perguntei a você quem quer que você seja Eu vim ver o meu pai Mas ele me escorraçou Me tratou como lixo Acontece que eu achei que você estaria na casa do jardineiro O que eu vou fazer lá? Eu não tenho mais nada O Pedro e minha filha nunca vão me perdoar por todo o mal que eu fiz a eles Só que isso não importa, você tem que ir pra lá Escuta aqui, minha senhora Ela não tem que ir pra lá O papai brincou comigo, Mariana Ele me usou pra completar a vingança E agora o que eu vou fazer? Você é meu irmão O que eu faço? Não me resta mais nada no mundo Só você Por favor, o que eu faço? Só o que você pode fazer agora é ir embora Eu juro que eu vou falar com o papai Que eu vou convencê-lo de alguma maneira Mas só que agora você tem que ir E tem que ir pra longe Por que pra longe? A sua irmã não cometeu nenhum crime Eu não tenho pra onde ir, Mariana Por enquanto, o melhor é você voltar pra sua casa Volta pra lá Não posso Por quê? O Pedro e minha filha estão mortos pra mim Será que você não entende? E você não consegue entender que está morta para o papai? É que isso não é justo Escuta aqui, Amélia E é justo o Pedro e a sua filha estarem mortos pra você? Fala Isso é diferente Ah, é diferente por quê? Vai, me explica, porque eu não entendo Eu não entendo Já chega, Lupe, chega É só uma pitada do seu próprio veneno Pelo menos, você deve entender agora como a sua filha se sente E o único homem que te amou na vida Não sei nem assim Tuve a minha filha Som-me De, no pioneiro Comunicamento